Deixa eu apresentar uma criança linda demais, que nasceu para enriquecer a vida do nosso amigo Abdon. Abdon e Natália estão trazendo o Benjamin, e eles convidaram para serem copais com eles, o Hamilton e a Eliane, como padrinhos, o PG também estará aí, e os avós também estão aí, e eu quero convidá-los para que eles venham aqui à frente, para nós conhecermos o Benjamin, filho da nossa filha do coração, Natália é minha filha do coração, junto com a Lídia, uma pessoa muito amada, que esteve sempre presente na nossa vida, desde que chegamos nesta igreja. Pode vir os tios, os parentes que estão aí. Música Para quem estava dormindo, a luz na cara, mas ele acordou. Quero convidar você a ficar em pé mais uma vez, e estender as suas mãos aqui, em direção ao Benjamin. Olha, ele está acordando gente. Vamos, eu queria que você repetisse comigo assim, Benjamin. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor sobre você, levante o seu rosto e te dê a paz. Nós o abençoamos e o recebemos com os corações alegres, em Cristo Jesus. Amém. Pai, eu quero colocar a vida do Benjamin nas Tuas mãos. Obrigado, porque ele nasce numa casa, onde o temor do Senhor é uma realidade. Nós colocamos a vida da Natália como mãe, para que ela seja visitada em sabedoria. Nós colocamos a vida do Pai, para que ele tenha um coração contrito e quebrantado no Senhor. Que os dias, ó Deus, dessa criança, sejam marcadas com a bênção da sabedoria, do discernimento e do entendimento. Proteja a sua inocência. Guarde-o e faça-o ser um homem segundo o teu coração. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Muito bonito. Eu vou pedir o padrinho Hamilton, pode, Hamilton, pegar aquela Bíblia ali, a Bíblia do bebê e passar aqui para o Pai. Está aqui no púlpito, Hamilton. Ali a Bíblia do bebê e passar para a mão do Pai. É a primeira Bíblia do Benjamin. Poder sentar, meus queridos. Parabéns. Parabéns. Deus abençoe vocês. Amém. 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 Amém.